Diz que a vacina da China está pronta, né? E segundo o noticiário, o governador de São Paulo fez uma aliança, um acordo, né? E segundo alguns, até o Instituto Butantan foi entregue para a China, olha só o absurdo, e a vacina vai ser testada nos brasileiros. Eu pergunto a você, você tem coragem de tomar uma vacina que foi feita na China? Que potencializou esse vírus em laboratórios, soltou para o mundo? Você tem coragem? Por que não é aplicada neles mesmos, para depois vender para o mundo? Tem que ser aplicada em nós. Eu não tenho coragem. Eu acho que primeiro tem que tomar a vacina feita na China, que é João Dória. Depois Bruno Covas. Depois o secretário de saúde do Dória. Depois o secretário de saúde do Bruno Covas. E depois todos os comissionados desses dois governos, tanto municipal como estadual. O doutor Davi Uip deve tomar. O doutor Calil deve tomar. Você deve tomar primeiro. E em seguida todos os prefeitos que decretaram o lockdown e proibiram as pessoas de trabalhar. Que proibiram as pessoas de levar comida para dentro de casa. Todos os prefeitos têm que tomar essa vacina. Todos os governadores do Nordeste. Todos os governadores de esquerda. Incluindo aqueles que não tem ideologia nenhum. Que eu já disse, é o de São Paulo, é o do Rio, de Santa Catarina. Que são os oportunistas desse processo. Eu não tenho coragem. Tu tem coragem de tomar uma vacina que veio da China? Eu não tenho não. Eu não tenho não. Eu escrevi isso no meu Instagram e o cara disse que infelizmente não sabe nada de ciência. Graças a Deus. Eu não sei nada de ciência. Mas da marandrage dessa gente eu entendo. Da marandrage da China eu entendo. Da marandrage do comunismo eu entendo, cidadão. Da marandrage da tentativa de querer um governo de esquerda, um governo comunista e um governo único, mundial, degradando o moral das nossas crianças na escola. Atacando os valores da fé no mundo inteiro. Isso eu conheço, cidadão. E essa vacina eu não tomo nem a pau. E aconselho você, que miséria também é não tomar. E aconselho a você...